Agradeço a todas as pessoas que estão assistindo os meus vídeos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar produzindo vídeos, ao qual já fiz bastante vídeos. Quero, em seguida, agradecer as pessoas que estão assistindo e as que irão assistir os meus vídeos. Desejo muitas felicidades a todos vocês. Desejo muitas felicidades a todas as pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Muitas felicidades. Muitas felicidades.